Diante da previsão de mais chuva até o início da semana que vem, na maior parte de Minas Gerais, o governo do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, faz um alerta à população sobre os cuidados que precisam ser tomados nesta época do ano. Responsável pela instituição estadual, Oswaldo de Souza, tem os detalhes. Medidas de auto-proteção nesse período são muito importantes. Se você mora em local de risco, viu algum tipo de desbarrancamento, de deslizamento, se você tem uma rachadura em casa, em alguma parede, se ao lado de sua casa passa um rio, passa um córrego, passa um ribeirão que subiu o seu volume, busque ajuda. Vá para a casa de um parente, de um amigo, vá para um posto policial, da Polícia Militar de Minas Gerais, do Corpo de Bombeiros, algum órgão do Estado, da Prefeitura Municipal da sua cidade, mas não fique em casa. A sua vida é a mais importante. Se nós todos estivermos unidos no mesmo ideal de auto-proteção, as chuvas não vão nos pegar desprevenidos. Além disso, a Defesa Civil tem emitido alertas diários em suas redes sociais. Temos o nosso serviço do número 40199 no SMS. Você manda para o SMS o seu CEP e você recebe um alerta se algum tempo severo vai ocorrer naquela localidade onde o CEP está cadastrado. Não deixe de ser pego surpresa. O mais importante para a Defesa Civil Minas Gerais é a sua vida.